Olá galera do quarto ano, vamos para mais uma aula de artes, hoje falando sobre movimento em ritmo, mas para não perder o foco, a gente vai primeiro fazer uma oração, então início de semana é sempre bom começar com uma oração agradecendo a Deus por tudo, se você estiver sentado, pode continuar sentado, se você quiser ficar de pé como eu estou, você também pode ficar de pé, nesse momento eu quero que você feche os olhos, curva um pouco a cabeça e vamos unir as mãos para fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais uma semana concedida, vamos lá, então vamos fechar os olhinhos, ficar todo mundo tranquilo na verdade, calmo e vamos agora só agradecer, porque nós só temos motivos para agradecer a Deus, então vamos junto comigo, obrigada meu Deus por mais um dia, por mais uma semana que eu acredito, eu creio sim, que será abençoada, que será produtiva a Deus, obrigada por ter uma casa, obrigada por ter alimento Senhor Jesus, obrigada por ter os meus pais, que sempre estão junto comigo, obrigada pelos meus colegas, obrigada pela minha professora, obrigada pelos meus amigos, que esse dia seja um dia abençoado e que seja debaixo da sombra das tuas asas, amém? Amém gente? Então vamos lá agora a nossa aula que fala sobre o movimento e ritmo, toda vez que fala de movimento eu gosto muito, porque eu gosto muito de dançar, nós temos vários movimentos e vários ritmos musicais, vocês conhecem já alguns desses ritmos, né? Temos o balé, né? Temos o balé clássico, que as mulheres ficam todas na pontinha do pé e fazendo os movimentos relacionados ao balé, temos o nosso forrozinho do nosso nordeste, que nós gostamos tanto e tivemos até a festa junina aqui na escola, a Mó do On, que foi a nossa live, que foi maravilhosa e como eu gosto muito de forró, pra mim foi um momento muito especial. E temos vários outros ritmos, temos o reggae, temos o ritmo da Bahia, né? Eu que não sou baiana, sei muito qual é o ritmo da Bahia, já dancei horrores nesse ritmo baiano, né? Que todo mundo gosta de ir atrás do trio elétrico. E hoje vamos falar sobre isso, gente, sobre o movimento que tem nos ritmos. Então vamos lá, vocês podem abrir o livro de vocês na página 71, que vai falar um pouquinho sobre isso. Então tá dizendo aqui que a dança pode ser definida como uma sequência organizada de um movimento do corpo, que em geral acompanha o ritmo de uma música vocalizada e ou instrumentalizada. Vocalizada, o vocal é a voz e juntamente com a voz temos os instrumentos musicais. Então movimento quer dizer ter dança. Esse tipo de movimento que tem no ritmo vem a partir da dança, né? Ouvir a música, sentir a música e a partir dali você se movimentar ouvindo os instrumentos musicais e a voz da pessoa que está cantando. Vamos seguindo aí. Fique por dentro. A dança faz parte da categoria artes cênicas ao lado do teatro. Então tudo que envolve corpo, voz, movimento faz parte das artes cênicas. E a música não é diferente, a parte diferente na verdade. Mesmo porque ela tem muito movimento, a dança tem muito movimento, né? Pra dançar é preciso movimentar o corpo. Outro fique por dentro. Tá dizendo aí o que é enredo. É um termo que se aplica ao teatro e à dança. Ele é desenvolvido conforme a apresentação do tema da obra. Temos aqui embaixo três figuras de criança fazendo o movimento do corpo. Eu olhando assim, eu penso que elas estão dançando o balé. E vocês aí acham o quê? Aqui tem observar e pensar. Então vocês devem observar as imagens e pensar no que é que estão se referindo a essas imagens. Vamos aí fazer a leitura. Vocês criaram em casa uma imagem que sugere movimento, né? A expressão de uma frase da composição Ubirajara. Então todos vocês fizeram essa atividade que eu pedi nas aulas anteriores. Nós podemos criar uma coreografia para acompanhar o ritmo e enredo da canção Ubirajara. Vocês já pensaram em coreografar aquela musiquinha que eu pedi para vocês? Como é que vocês pensaram? Levantando os braços, levantando as pernas, fazendo bastante movimento? Ou algo mais curtido, tipo uma marchinha? Como é que vocês pensaram nesse movimento dessa música Ubirajara? Vamos seguindo aí. Quando um terminar de apresentar, os demais devem apresentar. Isso aqui é se nós estivéssemos aqui na sala. Mas vocês podem fazer isso aí na sua casa. Pense no movimento para essa música Ubirajara e vocês podem se divertir. Chama o papai, chama a mamãe, pega o CDzinho de vocês, bota a música Ubirajara e começa a se soltar. A dançar do jeito que você quiser, né? Então, quando a gente sente a música, a gente vai dançando com o ritmo dessa música. Então, tem você, o artista, na página 72. Agora é hora de realizar os movimentos expressivos simultaneamente. Que são esses movimentos que a tia pediu para que vocês fizessem em casa. Já que a gente não pode estar junto aqui na escola para a gente fazer esse movimento, essa dança. Que seria muito divertida essa apresentação de vocês juntamente comigo. E para a casa, gente, tem para vocês fazerem um instrumento que chama perneira. Que é um instrumento que você põe na perna. Que geralmente os índios usam para danças deles. Eles botam esse instrumento no pezinho e começam a bater o pé. E esse som dessa perneira vai fazer com que dê o ritmo a toda a dança. Então, para vocês fazerem esse instrumento aqui, vocês vão precisar de tampinhas de metal. Tia, como é que eu vou conseguir tanta tampinha de metal? Gente, não precisa ficar desesperado. Você pode fazer com outra coisa. Você pode pegar as tampinhas da garrafa pet de plástico. Enfim, vocês podem fazer e substituir o que está pedindo no livro por outras coisas que possam sair com som. Então, pode ser tampinha de garrafa pet? Pode, pode ser qualquer outra coisa que emita o som. E vocês vão pegar essas tampinhas, vão furar no centro da tampinha, fazer um furinho. Pede para o papai ou para a mamãe fazer esse furo com prego e martelo para vocês não machucarem o dedinho. Depois, pega um cordãozinho, amarra essas 30 tampinhas juntos, bota no seu pezinho. E você depois vai se divertir muito ouvindo e dançando a canção. O virajar é utilizando essa perneira. Vocês devem tirar foto desse instrumento que foi pedido, dessa perneira e mandar para mim. Que isso é atividade de casa. Tá bom, gente? Ah, gente, antes de terminar essa aula, eu tenho que mandar uma chuva de amor para os meus queridos alunos do quarto ano. Que é a Riane, a Valentina, o João Pedro Franco e o Vitor. Beijo, gente. Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.